A ONFM veio até ao Estoril para estar à conversa com uma pessoa que tu de certeza que sabes quem é. Pelo menos o nome já ouviste falar. Vamos estar à conversa com a Biba Apita. É ela que nos vai contar tudo sobre ela própria. Vamos querer saber os seus desejos, os seus medos, os seus objetivos para o futuro, tudo. Será que conheces realmente a Biba Apita? É isso que nós vamos ver. Biba, posso lhe tratar por tu? Ah pá, era o que faltava que não. Tu consideras-me a Biba ou consideras-me uma tia? Não, também já vamos falar sobre isso. Está aqui, estás a ir ao meu encontro. Claro que me tratas por tu. Boa, perfeito. Não há choques de gerações aqui. Até porque o espírito jovem não falta. Eu tenho 26 anos. Espetacular. Tenho filhos mais novos e mais velhos. Olha, tu já escreveste dois livros. Não escrevi. Lançaste-se. Lancei dois livros em que a escritora é Inês de Barros Batista. Ok. Snot. Pronto. Para mim, a escritora é, como eu lhe chamei sempre, a mão do meu coração. É. Agora, fizemos realmente ali uma parelha às duas. Não podia ter sido mais bonito. Croma Soma do Amor. Sim. Que esse, infelizmente, a Diffel, que era a editora, houve uma certa altura, já ia na sétima edição, aquilo que foi uma corrida, que faliu. E, portanto, entrou a insolvência. E aquele bebê, que ainda era um bebê que vendeu imenso, mas mais do que vender, é a história da minha vida. Sim. Do nascimento da Madalena. E chama-se o cromossoma do amor. E é realmente a história de um nascimento, de uma filha diferente, de uma família em que não está a nada, sequer preparada, para que isso aconteça. Porque, ou nunca aconteceu, ou nunca se falou nisso. Ou nunca se pensou. Ou nunca se pensou, exatamente. E nasce um bebê, e ainda assim, a história de um bebê diferente pode ser sempre uma história feliz. E bonita. Porque nós escolhemos o nosso caminho. E nós também temos, e nós temos, muitas vezes, que escolher o caminho, não é? Sim, sim. Pode escolher o caminho, digamos, de seres mais felizes. O mais feliz, isto, escolher o caminho... Que te realiza. Que me realiza. Ou então, escolheres um caminho que passas a vida a chorar, e a perguntar porquê a mim, e porquê, e quando tu fazes isso, quando és mãe no papel de mãe e de pai, vais fazer com que a família toda vá atrás nessa tristeza. E, por acaso, foi uma coisa que nunca me aconteceu, com a minha filha Madalena, desde o princípio, nunca perguntei, nem porquê a mim. Porque eu sou uma mulher, e um ser humano igualzinho a qualquer outra pessoa. E, portanto, acho que, pelo contrário, nós temos que estar preparados para que tudo nos aconteça na vida. Porque quando achamos que é aos outros, esquecemos que os outros somos nós. E, portanto, a Madalena, de facto, nunca foi a primeira vez que eu estive em contacto, ou seja, é como uma bomba. É como uma... É como... É como... Tu teres... Estás à espera... Vou dar aqui um exemplo de cor-de-rosa, que é como estás à espera de um presente. Tu tens aquele presente todo idealizado e chega-te o presente, mas o presente vem com falta de qualquer coisa. Ou vem-te um presente diferente. Tu dizes, mas como? Então, o que é que eu vou fazer com isto agora? Como é que eu vou? Pronto. Mas é um caminho tão fácil porque é um caminho de uma mãe. Eu acho que uma mãe, quando... Já dizia a Simone de Oliveira, quando faz um filho, fala por gosto. E depois não é só isso. É um bebê. É nosso. É o sangue do sangue. Claro. Não havia como eu pôr aquela minha bebê, linda, maravilhosa, que embora com aquele cromossomo do amor, pô-la, ou julgá-la, ou julgar-me a mim. Como? Não havia. Não havia forma disso. Não havia forma disso. Toda a gente conhece o nome Bibá. Eu acho que sim. Toda a gente conhece. Toda a gente já ouviu falar o nome Bibá-pita. Eu acho que sim. Mas são poucas as pessoas que te conhecem realmente. Exatamente. Ou seja, ouviram falar. Muito ouviram falar ou perguntam mas quem é essa para se falar? Montes de vezes. O Bibá-pita é um nome que até dá para as muitas risotas e muitos gozos. Ah, Bibá-pita, Bibá-pita, Bibá-pita das covistas. Pois. Eu própria tenho amém esse sentido de humor e portanto não me importo nada com isso. Depois há pessoas que fazem julgamentos irradíssimos. Essas aí têm que se deixar fazer os julgamentos. Talvez um dia me cruze com elas. E elas mudem de ideias? E elas mudem de ideias. Ou não. Ou não, exato. sim. Mas então quem é a Bibá? Então sou eu. Então a Bibá é uma mulher. Neste momento já sou muito mais que mulher. Mulher, mãe, avó, irmã, filha. Tenho 56 anos. Nasci em Lisboa. Sou a Maria Gabriela de nome e pronto. E vou-te dizendo nesta conversa que às vezes até era bom ter alguém que pudesse falar porque é muito difícil falarmos de nós próprios. De nós próprios. É verdade. Mas Maria Gabriela, como é que surgiu então o Bibá? O Bibá foi muito engraçado. O Bibá foi o meu irmão. Tinha mais um ano que eu quando eu nasci. nós temos um ano e meio de diferença e quando ele foi à maternidade o Gabriela era impossível ele dizer. Portanto, surgiu entre o Gabriela, o Gab, qualquer coisa e o Bebé. Portanto, ficou o Bebé, Bebé, E ele saía com o Bibá. E o Bibá, o que é certo é que o Bibá ficou. E hoje, quando me chamam de Gabriela, já não me chamam. É raríssimo. Eu não me identifico com o nome. É difícil eu assumir o nome de Gabriela. Enquanto o nome Bibá, que não é nome nenhum, é o meu nome. E portanto, o Pita é apelido. Sim. E até tem uma certa graça porque as primeiras vezes que escreviam o nome punham o Bibá Viterbo. Viterbo, que é o nome da minha mãe. Eu tenho a minha tia Graça, que é a Graça Viterbo, a Gracinha Viterbo. E eu não quis de maneira nenhuma associar o Viterbo também a mim e até porque já estava associado à Viterbo, à família, no fundo, à minha tia Graça. E portanto, poderia até parecer um encaixar no nome de Deus para seguir. E portanto, logo, meu nome, o querido nome, que eu adoro e que tenho imenso orgulho, Pita, que é o apelido da família. É muito giro. e é muito giro. Então fica este nome assim meio, quase parece um nome de brincadeira, o Ibá Pita. Tento sempre dar a volta. Tento sempre ver a parte melhor. Em casa da minha avó materna, da minha mãe, faziam-se teatros desde sempre. Há parte emocional, quando não está bem, a inteligência também não está bem. E eu farto de dizer que revistas são papel, aí é que eu percebi o que era a morte. Eu nunca tinha percebido. Nasces-te em Lisboa. Como é que foi a tua infância, a tua adolescência? Muito boa infância. Eu recordo, todos os dias eu me lembro, todos os dias eu me lembro, tive muita sorte na família em que eu calhei. Tive muita sorte nos pais que eu tive, nos avós, nos amigos dos pais, dos avós, toda esta geração, aliás, porque eu já tenho 56 anos, tive muita sorte. Para já sou, eu de feitiço também sou muito, ainda sou muito, um bocado hiperactiva. O meu copo está sempre, graças a Deus, eu sempre a volta, eu consigo sempre enchê-lo mais um bocadinho, embora seja uma mulher como todas as outras, choro, tenho momentos de tristeza, tudo, mas eu tento sempre dar a volta. Tento sempre ver a parte melhor, ainda que ela seja dura, porque é muito dura. Quando há fases duras, elas são muito duras, eu já passei por muitas fases duras, que muita gente não sabe e não tem que saber, não é verdade? E também não são temas. Sim. De resto, foi uma infância normalíssima, sempre aos pulos, sempre aos gritos, sempre a dançar, sempre a festa, sempre a estudar, estudei, não é verdade? Também era uma aluna média, média. Ali no... Ali no surf, como se diz. Ali no surf, ali no surf, surf mais, assim, quase a saltar. péssima, sempre em matemáticas e aritméticas e péssima, muito mais sempre do lado do teatro e lúdica e adorava, e aí tinha mesmo jeito, adorava a história, adorava todas as disciplinas que me fizessem pensar e recriar e até inventar um bocado. Isso é tão fixe. Contadora de histórias. Nunca tive muito jeito para decorar, tinha mesmo que estudar, que era um bocado difícil, mas depois recriava com as outras disciplinas, conseguia fazer o tal pago que as tais luzes que eu sempre adorei e que também, vou dizer, eu ainda tenho uma avó, a mãe da minha mãe, que tem 101 anos, se passa a 62, e que foi a primeira mulher do conservatório, que tirou o conservatório. Então a minha avó, e em casa da minha avó materna e da minha mãe, faziam-se teatros desde sempre. A sério? Sempre teatros. Mas aqui as pessoas juntavam-se assim na sala? A minha avó escrevia e tenho imensas memórias, imensos livros escritos, não só poemas, como tudo, como recriava as letras todas de tudo e punhamos a contar tudo. Aliás, ela escreve a primeira marcha de Aveiro. É a minha avó, Gabriela, também de novo, que escreve. Então, toda a vida tive uma coisa fantástica, do lado da família, que eu sempre pude rir, eu sempre pude falar alto, eu sempre pude saltar e nunca me disseram que era vergonha, que eu tinha que estar cuidando dos outros. Aquela coisa da menina de estar sossegadinha, de estar na cruzada, nunca ouvisse. Não, sempre nos disseram, tem palco, vocês aproveitem a vida, vocês riam, quando rirem, riam muito. Sim. canta, dança, toda a gente sabia que eu adorava cantar. Eu estou sempre a brincar com ela à férias e a dizer que eu adorava ter ido, nem era para novela, era para revista portuguesa. E tinha jeito. Ah, eu acho que sim. Adoraria, adorava, tinha adorado. Então, eu tive essa infância fabulosa da voz e de uma família muito divertida, também sempre muito bem e que nos passaram com muito amor e com muita ternura e muita linguagem dos afetos. isso é fundamental para tu cresceres bem, cresceres com equilíbrio, mais quase que a inteligência, a parte emocional, quando não está bem, a inteligência também não está bem. É mesmo. Então, pronto, eu andei sempre, andava sempre no palco, a minha mãe, eu tinha uma coisa giríssima em casa, a minha mãe recriava tudo aquilo que eu queria naquela altura, imagina, o Livio e o Newton John, o John Travolta, os Guriz, tudo aquilo, já bastante antigo, eu fazia imensos teatros, recriava imensas coisas, a minha mãe vestia, me arranjava roupas. Tu porquê depois nunca seguiu essa área? Olha, eu acho que eu nunca segui essa área porque estou rapidamente, para já eu nunca quis ir para fora, tive imensas hipóteses de ir, mas naquela altura era muito difícil, eu tinha que me afastar da família, era uma coisa que eu não me via nunca, era sair de casa dos meus pais. Pois. Muito agarrada à mãezinha e ao paizinho. E ainda como vês, aqui esta porta ao lado é a casa do meu pai e da minha mãe, minha mãe infelizmente. Sempre perto. Já não está, mas sempre vivi do lado dos meus pais e continuo e é o melhor legado que eu tenho e que dou para os meus filhos, que terem tido sempre os avós. É tão bom mesmo. E eu também sou a avó igual, tenho a minha filha já a viver aqui a 10 metros da minha casa e eu estou, todos os dias, vou ver os meus netos, todos os dias estou com eles, todos os dias ligo para os meus filhos, tenho alguns filhos fora e às vezes eles dizem que estou e eu digo só quero ouvir a tua voz e mandar-te um beijo. Pronto. E pronto, e chega. E chega. É só saber que está presente, que estás lá e que... Estou lá e que falo com eles e eles me ouvem e hoje com os FaceStams e com tudo é tão fácil e tão bom e portanto, voltamos atrás, era muito difícil naquela altura e não fui e depois comecei a ter filhos, casei e tinha que optar e ainda que vá montes de vezes com convites à televisão e fazer e montes de vezes desafiam-me para concurso e para isto e aquilo e eu vou, vou porque são momentos meus que eu adoro e não tenho medo de assumir e dizer e divirto-me muito só que foram... A vida tomou o seu caminho? A vida tomou o seu caminho e tal e qual e há opções que têm de se fazer e no meu caso consegui, fui uma privilegiada e consegui ficar em casa para criar esta filharada toda para conseguir também dar apoio ao meu marido que saía de sol a sol, ele é cirurgião geral e portanto, também tinha que ter muita calma e muita tranquilidade e acho que eu também, estando em casa, também consegui gerir isso tudo, no fundo. Pois. Os filhos, a orientação toda da casa e também que o pai também saísse calmo e voltasse calmo e soubesse que estava sempre tudo tranquilo. Mas antes disso ainda teve ali um período em que foi em que assumiu as relações públicas, cria organização de eventos Sim, sim, sim. Sempre também. Sempre, sempre, sempre. De certa forma, estava lá o palco. Eu vivia na Fialha da Almeida no bairro Azul, há de haver pessoas que me estão a ouvir que sabem, no bairro Azul. Eu já naquela altura com 4, 5, 6 anos fazia trocas, loava uma maceia e pedia uma pastilha elástica. Pegava, por exemplo, quando era o dia da meia e o pai ia às gavetas e embrulhava a camisa da minha mãe e dava-lhe com o maior dano à festa e a minha mãe abria e dizia Ai, que lindo! Adoro! Levava laranjas da minha casa, descia e ia à mercearia naquela altura e dizia por favor, troca-me estas duas laranjas por dois chupa-chupas fazia já grandes negócios grandes cenas ali e o meu pai ria-se muito e dizia eu que vim para aqui em pequenino para o bairro Azul eles viviam no 7 e depois o meu pai passou para o 14 à frente onde casou com a minha mãe onde nós nascemos e o meu pai dizia incrível porque eu vivo aqui há desde sempre desde sempre e tu desde pequenina conhecias muito mais gente que eu e era muito intensado também era bairro mesmo nós estudávamos depois e eu estava sempre a dar desculpas com o cão porque o cão tinha sempre vontade de fazer xixi porque eu queria ir para a rua e para a rua e juntávamos todos nos cafés e juntávamos todos e era muito engraçado e a minha mãe dizia não agora não porque o cão já fez xixi não, não o cão está aflito ele está aflito eu estou vendo os olhos dele ele está aflito e era muito engraçado sou eu e o meu irmão como eu disse o meu irmão que também tem mal cunha fantástica que é o António e chama-se Bagadu o Bagadu também era também era eu era em pequenina era a Olivia Palito sim e o meu irmão era o Buffal Bill porque ele era mais gorducho e tal e então era a Biba e o Bagadu era uma boa dupla era uma boa dupla fantástica ainda somos hoje em dia ainda somos já os dois avós já os dois coisas mas pelo que eu estou a perceber tu és ou seja és uma mulher de casa és uma mulher de família és uma mulher que fazes ou seja limpas o pó arrumas a cozinha cozinha fazes isso tudo claro que sim isto até parece ridículo se dizer nem tem que se dizer nada a ninguém mas claro que sim que eu faço tudo então porquê que achas que há tanto preconceito em relação a ti? não sei eu não faço ideia porque é que é o preconceito não sei não sei se é a cena se foi a cena das revistas e eu farto de dizer que revistas são papel as revistas são papel sim não imagino porquê não sei há muita realmente acho que já houve mais embora acho mas continuo a achar que eu sou tia sou tenho umas sobrinhas lindas e uns sobrinhos lindos 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 já descobri se és tia ou não então vai como é que tu tratas os teus filhos? é por você? por tu então pronto não é tia pronto está resolvido só tenho um só tenho quem é que me trata por você? o de 15 anos ok e eu vou dizer uma coisa olha eu vou dizer uma coisa aqui que estão todos a ouvir-me o chamar por tu e por você quando são pequeninos às vezes não é mal o você porquê? porque o tu de repente crescem o tu passa a ser mas olha lá tu e estão a falar com a mãe portanto às vezes o você não é mal de todo eu estou a perceber para impor ali alguma regra é isso? talvez talvez não é que o respeito se faça por você ou por tu note-se também para que as pessoas saibam porque não é por isso no fundo cada um trata os filhos como quiser como quiser mas entendes o que é que eu estou a dizer? sim às vezes depois há uma liberdade e uma e um à vontade eu digo muitas vezes aos meus filhos que eu não sou a melhor amiga eu sou mãe que é muito mais que a melhor amiga mas muito mais porque a palavra mãe engloba tudo sim eu nem consigo definir mãe a única coisa que a palavra que eu digo é tudo é tão grande que não dá para definir eu não consigo definir não consigo tenho imensa dificuldade mãe é tudo mas mães como eu digo montes de vezes quando a minha mãe quando morreu levaram dizem-me aí é que eu percebi o que era a morte eu nunca tinha percebido embora tivesse morrido o meu avô que eu adorava o pai do meu pai paixão morreu numa idade difícil e uma minha que foi os 17 anos foi o primeiro desgosto porque desgosto é isto desgosto não é acabar com os namorados nada disso mas quando a morte da minha mãe é que eu percebi que levam-nos tudo levam-nos tudo não nos deixam nada nada levam-nos tudo é verdade é mesmo ficam as memórias talvez fica as memórias fica talvez um cheiro que nunca esse cheiro nunca se perde ainda que os tempos ele desvaneia esmorece um bocadinho mas ficam as memórias ficam as fotografias por isso é que eu digo que é importantíssimo as fotografias porque são momentos são é o registro é o registro é o registro hoje até com as redes até acontece mais não é do que as fotografias ficam vídeos ficam todas as fotografias para mim é o mais importante e a lembrança e as memórias logicamente e nunca achei que esse dia ia chegar e ele disse-me sexta-feira já não estou em casa embora a Madalena seja quase como uma filha única também me faz muito bem todo o carinho que eu recebo porque as mães às vezes facilitam as autoridades mas essa importância que dás à palavra mãe também é porque tu tive uma mãe tiveste uma boa mãe e és uma boa mãe mas eu estou a falar das mães eu não estou a falar das mais eu não gosto de dizer essa palavra eu estou a falar eu falo de mim eu prefiro falar de mim e da minha família não gosto de falar não gosto de falar de mais ninguém gosto de falar daquilo que eu sei daquilo que eu sinto e daquilo que eu posso falar como é que é o teu dia a dia? o meu dia a dia agora é muito mais calmo muito chatice mas é os filhos estão maiores as coisas são mais calmas foi a maior violência digamos a maior rombo emocional que eu levei foi a saída dos filhos de casa sentiste muito? muito muito mesmo foi muito difícil que bateu também numa altura muito difícil foi morte da minha mãe e foi a menor pausa tudo junto tudo em simultâneo foi muito difícil muito mas a saída dos filhos é nós não estamos preparados eles não nos preparam cá em casa não fui preparada de maneira nenhuma e nunca achei que esse dia ia chegar é uma coisa incrível mas estão todos preparados para sair tu preparas os filhos para sair mas à altura eu acho que as mães os pais também logicamente mas eu acho que as mães quase que é umbilical não é? é umbilical eu levei um rom enorme mas mais porquê? porque a casa ficou vazia ou porque era aquela coisa de não estar todos os dias juntos foi isso que fez? não porque a casa fica é o síndrome do ninho vazio porque vão embora e depois é uma coisa engraçada que é a casa da mãe está sempre a porta está sempre aberta a casa da mãe é sempre a casa da mãe mas a casa dos filhos quando saem nós temos que saber quando é que batemos à porta a casa dos filhos não estão sempre abertas nem nós podemos invadir sempre os espaços dos nossos filhos nem nós podemos é diferente tu estás em casa eles estão em casa tu estás a criar os teus filhos então para mim foi muito difícil é assim dos momentos mais difíceis que as tais lutas e os tais que ninguém sabe mas que eles existem toda a gente sabe porque eu falo disso a toda a gente porque eu acho que nós temos que ter uma preparação é importante é importante sabermos mas depois cada uma sofre à sua maneira claro mas acho que há muitas mulheres que se vão identificar comigo e estão se identificando neste momento e se que até estão a passar por isso neste momento o meu filho Tomás por exemplo a minha filha Maria também foi a rapariga mais velha um dia fui tomar café com ela e com o namorado que é o marido hoje em dia e eles dizem-me estou a tomar um café pequeno almoço oh, estou a tomar um pequeno almoço eles disseram olha, nos enviamos aqui e ele disse minha tia venho prepará-la porque Maria vai sair comigo estamos à procura de um apartamento e vai sair comigo vai viver comigo venho lhe pedir autorização e eu aquele pedinho foi pá fiquei sem sem reação sem reação um bocado sem reação está bem está bem o que é que tu dizes não é? depois mas quando voltei costas aquilo foi para mim de uma violência todo aquele tempo e a saída e habituar-me à ideia e a Maria saiu passado um tempo o meu filho Salvador foi para fora a estudar para Londres mas esse ainda foi estudar pronto mas também saiu fui entregá-lo foi uma cena dificilha em Lima também fui para Londres tive-me num táxi fui levar-lo à universidade e tu sabes vezes o teu filho com 17 anos que ele era um miúdo e tu vais largá-lo ali tu tens vais apanhar o avião dali umas horas e tu sabes que vais dar aquele abraço vais-te embora e que aquele teu filho que até ontem teve em tua casa fica ali eu dei um abraço eu devia estar com 40 graus de febre e ele também ainda lhe fiz a caminha ainda lhe fiz a caminha no quarto da universidade e aquilo foi tão bom uma coisa incrível e depois passado uns meses o meu filho Tomás que era o que ainda estava a dar a lenda aqui em casa porque é muito afalador fazia desporto comigo porque era o que me fazia aqui os cozinhados em casa que em dois tempos ele faz assim uma magia faz um janteirão uma coisa disse-me isto é verdade era quarta-feira e ele disse-me sexta-feira já não estou em casa ludei uma casa também não se faz não mas eu acho que ele fez de propósito para também ser rápido para romper ele percebeu o que eu tinha ele percebeu o que eu tinha também passado já com os outros portanto ele não tinha maneira de me dizer a não ser desta maneira e eu lembro-me que subi estas escadas fui lá para cima chorei chorei e ao mesmo tempo pensei para com isso porque é a coisa que mais quer uma mãe ou um pai é que claro e vocês são independentes são completamente independentes independentes na palavra mais verdadeira que existe não tem cá semanadas eu não pago colégios não pago rendas não pago nada disso porque se tem se eles têm a capacidade de ir embora também têm capacidade de suportar não quer dizer que eu não ajude quando é preciso e foi assim fiquei com dois em casa uma que é a minha cara metade que vai ficar sempre comigo de braçado e que eu não quero que ninguém tome conta dela nem fique com ela enquanto eu viver é a minha filha Madalena eu sou a aia da minha filha Madalena eu brinco e digo sou eu eu é que sou a mãe da Madalena e portanto eu é que quero tomar conta sempre da minha filha Madalena enquanto eu puder e portanto está fora de questão claro que sim claro que ela vai para a casa dos irmãos claro que ela tem amigos ela tem coisa mas sou eu que sim ela vive sem mim eu não vivo sem ela não sei como é que isto vai ser porque nós não vivemos uma ceia ou outra aliás não há razão uma ceia ou outra é quase como é a minha metade é mesmo e depois tenho o meu puto maravilha de 15 anos quer dizer que foi a quinta cesariana aos 41 anos valente tanto a quinta cesariana foi a cereja na tua pavola porquê? porque este miúdo este bebê vem depois de uma data de irmãos em que todos são pais e mães repara uma coisa as gerações deles vêm desde os 30 até aos 15 não é? desde a mais velha sim sim eu nunca tive babysitas tomaram sempre conta uns dos outros porque por exemplo para sair à noite eu e o pai tínhamos que sair sempre mais velhos temos que aproveitar claro eles ficavam furiosos porque queriam ir a dizer então um sai na sexta fica fica por exemplo a Maria sai na sexta fica o Tomás o Tomás sai no sábado e fica a Maria mas a mãe e o pai tínhamos que sair sempre adoro adoro e montes de meses ainda aconteceu mais engraçado que é no Algarve nas saídas dos Algarves e mesmo aqui para o Tamariz para tudo eles nos tempos de exames e tudo lá íamos nós e depois eles iam-nos buscar claro para nós não trazermos caro não é? tão bom por todas as razões e mais algumas não é? e por os filhos para nós podermos beber um copo para podermos estar à vontade claro então os filhos às três e quatro da manhã a estudar faz favor ir buscar os pais e eles iam-nos buscar adoro adoro quando eu tiver filhos quero que os meus façam isso ou lá está tudo bem me venham buscar está tudo bem sim tem que ser eu acho que sim até porque Joana tu és o exemplo da casa pois às vezes nós não nos podemos esquecer que mãe e pai são exemplo sim sim porque podem todos ser diferentes e podem todos seguir caminhos diferentes mas a educação está em casa sim não é na rua não é a escola que educa não é o jardim de infância que educa ajuda a educar mas a grande educação tem que partir do exemplo que tem de casa e portanto os grandes exemplos são os mais velhos que estão e quando eu falo mãe e pai também falo dos avós também falo de todo o núcleo duro que acontece à volta e são esses exemplos que eles vão usar mais tarde e que eles vão ver como é que foi a relação deles também com a Madalena neste caso como eu costumo dizer mal seria não há essa pergunta ótima foi sempre excelente sempre excelente e há entre irmãos e eles chateiam-nos e elas chateiam-nos é relação de irmão são irmãos mesmo são irmãos embora a Madalena seja quase como uma filha única sabes porquê? porque os outros é mais fácil tem asas para voar e eles voam e saem e saem a Madalena é mais filha única é mais precisa mais precisa das minhas asas nós estamos a falar da Madalena em específico pronto para quem não perceber a Madalena tem trissomia 21 tem que dizer síndrome de Down ao mongoloide exato que é a palavra que toda a gente fica muito chocada mas é verdade é a palavra e é a palavra que é e muita gente não sabia o que é que era Down na trissomia 21 então eu muitas vezes digo a palavra mongoloide porque toda a gente sabe mal ou bem e é o que é sim sim é o que é portanto tu nunca tiveste problemas em expor a Madalena e em mostrar a Madalena ao mundo e ao contrário em mostrar a Madalena essa essa expor não é bem a palavra porque não é expor eu tive não, da mesma forma que expões os outros ou que mostras os outros pronto exatamente a família Madalena é a família filha e portanto se eu saio se há três filhos se há a Maria e o Tomás e há a Madalena exatamente não há nem dúvida nunca ouvi-se nunca ouvi-se e a Madalena é uma miúda que embora diferente é um ser humano igual aos outros todos e isto é difícil de explicar porque ainda ontem eu falava sobre isso é muito difícil porque tu todo desde que a Madalena nasceu tem 24 anos há sempre um julgamento na Madalena que é o julgamento de pena não há hipótese mesmo que as pessoas não queiram muitas vezes têm pena acham que muitas vezes é o coitadinha coitadinha que são crianças que coitadinha não é coitadinha da família coitadinha não estão enganadas coitadinha nada são seres humanos tão fabulosos a Madalena é uma cuidadora nata é uma miúda amorosa uma ótima amiga uma ótima irmã uma ótima claro se me disserem tem dificuldades claro que tem claro senão não tinha tricefuga não tinha o cromossomo a mais claro que tem claro que ela por exemplo academicamente tudo para ela é difícil e tudo para ela na vida é mais difícil claro mas ela tem uma coisa que é o sentido da vitória que ela consegue aquilo que ela consegue as coisas que são difíceis ou ela consegue para outro lado ou nós tentamos ajudar mas há coisas que não se concedem sim não é e que também não interessam nada há muita coisa que eu também não consigo sim sim e há muitas coisas que eu preciso de ajuda eu e vá como bem acho que todos nós sim sim mas há realmente há realmente é realmente uma filha diferente é realmente uma filha única por mais ajuda por mais tudo ela precisa sempre de nós não é sim sim e portanto ainda ontem me dizia um pai de um miúdo que também teve um miúdo com síndrome de Down o miúdo morreu e ele dizia-me só sabe quem são estes filhos que eu os tenho e ele dizia-me aquilo ele tem 80 anos portanto imagina teve aquele filho há muito tempo perdeu o filho há muitos anos mas dizia-me aquilo ainda com os olhos com lágrimas este amor estes filhos só sabe realmente quem os tem é verdade e é um bocadinho sim sim mas agora esta questão das redes sociais e de quando digo expor é não expor é demonstrar eu sei mas sabes que há pessoas tão maldosas que chegaram ao ponto que não percebem nada voltamos para trás como é que as pessoas me conheciam dizer que eu só fiquei conhecida porque expus a minha filha deficiente só uma pervúso pronto mas isto é ótimo só uma pervúso mas está a ver é ótimo teres puxado isto sim mas é nesse sentido porque é fabuloso mas tu quando o fizeste fizeste com o intuito de tipo por exemplo eu falei do caso de ter um filho diferente quando cheguei à altura mas porque querias ser de alguma forma uma pessoa com essa com essa não foi muito simplesmente com essa causa agora fala-se muito das causas querias ser uma pessoa com essa causa ou simplesmente as coisas aconteceram não simplesmente porque as coisas aconteceram porque eu já era uma figura conhecida não mais que isso testas outras paragonas jet sets socialites Deus me livre e guarde longe 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 apenas era uma pessoa conhecida mais conhecida sim e logicamente numa entrevista de trabalho numa quando me vieram fazer uma entrevista estavam três crianças que são três filhos pois não havia dois não estavam dois na sala e uma na cozinha claro como se costuma dizer estou a brincar sim e portanto e houve sempre essa preocupação eu falei sempre antes de realmente abrir as portas da minha casa isso fez com que eu abrisse as portas da minha casa e portanto aí me tornasse mesmo uma figura pública com as portas da minha casa aberta e logicamente o meu marido falámos sobre isso e achámos sempre que nem que fosse por uma pessoa que estava do outro lado que gostasse e se identificasse ou que pudéssemos ajudar alguém que fazia tudo certo valia a pena e fez todo o sentido mas faz todo o sentido não é só pela pessoa que está do outro lado mas por mim também porque é terapêutico também me faz muito bem todo o carinho que eu recebo e recebes muito e recebo muito e também dou muito porque eu acho que nós temos um carinho enorme para dar e nós temos o amor que temos para os nossos e nós ainda temos muito amor para dar aos outros é tão bom ouvir isso e saber também se é bem recebida ou não claro a Madalena tem 23 anos a Madalena tem 24 24 anos tu achas que a sociedade neste comportamento com esta doença mudou ou seja em 24 anos ou seja quando a Madalena nasceu e como eram as coisas na altura e como são as coisas agora achas que houve alguma evolução acho que houve imensa acho que há imensa evolução e acho que as pessoas há muitas pessoas boas e muitas pessoas que falam dos seus problemas e falam aliás nós vemos hoje em dia não há nenhum tema que seja tabu antigamente não se podia falar tu dizias que alguém era gay e isso era uma coisa sim isso era uma coisa como como a individualidade de cada um deve ser respeitada ao mais alto porque é a vida do outro quer dizer o que é que a mim interfere a mim que a tua sexualidade seja diferente o que é que eu tenho a ver com isso claro não é desde que ninguém entre se respeite o próximo não é claro e portanto eu acho que a sociedade está mais aberta a sociedade tem tendência a evoluir a abrirem-se mais portas a falar-se mais sobre os temas que são importantes mas depois há temas que não são temas ninguém anda a gritar eu sou isto ou sou aquilo certo sim sim que é outra coisa que também é evidente que temos que muitas vezes fazer bandeiras para que nos ouçam mas depois no dia a dia essas bandeiras não se andam a falar claro não é e portanto eu acho que há evolução e só pode haver evolução não é e cada um e é assim cada um no seu mundo não é cada um no seu mundo e cada um na sua porque nós ao princípio eu acho quando nos deparamos com estas com quando eu me deparei com a Madalena eu pensei vou mudar o mundo é claro que eu não mudei mundo nenhum depois vou mudar o bairro o bairro depois vou mudar não nós acabamos por sim conseguir com a nossa palavra chegar a alguém chegar a alguém alguém e já é bom e já é bom nem que seja uma pessoa nem que seja uma pessoa já é muito bom a Madalena tem perceção dessas coisas não muito daquilo que alguma ela tem perceção da rejeição tem porque a Madalena é altamente sensorial e sensível ela tem ela tem a perceção disso e tem ela tem a perceção disso e mas também tem uma coisa é muito engraçada vira costas não se não se aproxima sim da rejeição não se aproxima se houver algum gesto ou alguma palavra mais agressiva ou diferente ela afasta-se é o meu pai ali ao lado é a voz do meu pai não tem mal nenhum ele se quiser vir para a entrevista também pode vir também era giro agora estávamos a falar da Madalena e ao início estavas a dizer que Madalena depende de ti tu dependes dela vocês são como se fossem uma dependemos todos aliás nós somos todos muito uma família toda depende muito 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 eu sou uma mãe muito chata às vezes também é demais é intrusiva e tal o que é que comeste já tomaste banho olha quando saís olha para a direita e para a esquerda manda mensagem quando chegares também manda mensagem quando chegares sempre sempre ou não quando chegares abre a porta e vem aqui dar um beijinho é claro que isso não acontece mas sabes que eu sempre tenho muita desconfiança dos meus filhos confiança neles muita confiança e muita abertura com muito limite muita regra atenção que esta confiança tem muita regra pois portanto se há uma hora há uma hora claro nem para trás nem para a frente eu lembro-me que a primeira vez que a minha filha Maria saiu que era para o garagem tu deves saber sim no garagem ela combinou e o pai disse quando eu saí de banco eu vou a buscar a Lisboa porque ela foi para Lisboa sim então acho que a fila era tão grande tão grande que ela acabou de entrar no garagem quem é que telefonou que estava a porta? o pai o pai cheguei e ela foi e ela diz que naquele momento ela disse como? eu acabei de chegar agora e o pai disse-lhe eu estou agora tenho que sair e ela saiu ela diz que nunca mais se esquece e que essa proteção que ela teve que naquela altura veio furiosa para casa foi mas hoje em dia dá valor não deu logo valor deu logo valor ela disse esta proteção que nós tínhamos e que sempre tivemos e eu também muitas vezes o que é que eu fazia? eles iam buscá-los muitas vezes eu tinha uma pessoa que eu os ia buscar quando era mais tarde e que trazia vários amigos e quando chegavam a casa eu estava na porta porquê? porque as mães às vezes facilitam as autoridades isso não é muito bom de se dizer mas o pai dizia às duas e eu dizia não, podem vir às três então estava à porta abrinha a porta que era para não haver barulho pai, entra e entra entra e entra pressa, pressa, pressa e não faça barulho e depois era tudo risota não deu assim sempre coisas sem importância embora eu ache que é muito difícil nós muitas vezes não contrariar mas eu não consigo eu tenho um fitinho impulsivo ou seja às vezes aquela coisa de dizer não podes contrariar o pai eu contrariio imensas vezes aquilo é superior a mim é mais forte quando às vezes até me arrependo mas pronto ai não podem discutir às frentes dos filhos como é que eu não posso discutir então eu começo uma discussão e digo assim ai peraí olha peraí e agora vamos ali os dois dos filhos a vontade pausa pausa aí é impossível claro não é? o que eu disse sempre aos meus filhos é vocês não discutem com os vossos amigos discutem e entre eles? entre vocês não discutem sim então a mãe e o pai tem que discutir logicamente quer dizer lógico e as regras que eu estava a te dizer sempre impostas com muitas regras mas com muita liberdade sim vamos às chaves de casa e podes sair ou a mãe podes ir aqui podes vai sem mentiras sim sempre tudo muito pão, pão, queijo, queijo sempre tudo muito real controlado sim mas porta aberta é acho que é o que faz mais sentido e sabes que eu aprendi imensas coisas com os meus filhos não acho nada porque sei mais velha que sabes tudo que sei tudo e mais ponho muitas vezes no lugar deles cuidado deles pois eles vão fazer tudo aquilo que eu também fiz claro obviamente olha tu depois de tanto tens 56? tenho 56 faço 57 de 11 de agosto para quem quiser saber para depois dar-lhe parabéns fazer a festa depois de tantos anos é na praia sempre é sol eu sou leão bem bom depois de tantos anos a cuidar dos outros sentes que estás numa fase diferente agora até porque lá está eles saíram estás numa fase mais tua mais pessoal mais de olhar para ti muito mais porque eu sempre fui muito as pessoas diziam que eu era muito boa mãe muito boa avó mas eu sou muito mais do que isso pois pronto és muito boa bibá és tu não, sou a bibá sou eu sou uma mulher sou que me irritava também muito irritava-me imensas vezes quando eu ia à escola que é aquele termo que é oh mãe eu dizia eu não sou oh mãe mãe somos todas eu sou bibá sim a mulher a partir do momento tem que ter um filho deixa de ser nome passa a ser mãe mãe e depois há uma fase difícil que é quando tens a menopausa passa tudo a ter culpa por causa da menopausa tu és a menopausa ok você deve já haver aqui muita mulher que se vai rir quando eu estou a dizer isto muitas mulheres e então é sempre qualquer coisa menos tu e eu acho que nesta altura toda dizia acho que isto está escrito nos livros por volta dos 50 e tal anos tu realmente dás um murro no mês e dizes espera lá eu tive estes anos todos no fundo muito bem e fui eu que quiseste que quis servir a ajudar a fazer crescer esta família mas estou cá eu façam-me, ajudem-me façam-me crescer também claro e então acho que todas nós temos esse confronto o que é que é o confronto? é muito simples de se pensar tu enquanto os teus filhos estão a crescer tu estás preocupada com o crescimento estás preocupada no dia a dia com o futuro não, estás preocupada no dia a dia em que tudo esteja bem e os danos e os anos vão passando e quem tem muitos filhos e quem tem poucos filhos tem as mesmas preocupações as mesmas coisas e há um dia de repente estás mais sozinha porque os filhos cresceram não precisam já nem do mesmo apoio já não precisam das mesmas horas já saem sozinhos já se vestem só e de repente estás tu enquanto pessoa outra vez e é aí que há o grande confronto sim que é olhas para trás e dizes assim eu tive estes anos todos realmente consegui o meu papel também é lindo porque consegues ver olhas e vês tudo aquilo que passaste mas agora estou aqui vamos embora a bola para a frente já certo? sim sim pronto eu também não tive muito tempo para pensar porque logo de meio passei à avó e acho que a menopausa tem que se falar eu nem sinto que vou trabalhar vou fazer aquilo em que eu acredito e sempre acreditei principalmente quando alguém é preciso nesta família nós somos tipo estamos presentes como é que é ser avó? é maravilhoso mas os filhos não são teus avó não é ser mãe é aquele ser mãe doce ou como dizem ser mãe eu acho que é parte boa e parte a avó também educa eu também educo mas de facto eu acho que é a continuação do maior amor das nossas vidas que é a continuação do amor de um filho sim que é a continuação do filho que ali está é verdade e portanto é um amor enorme eu tenho um amor enorme pelos meus netos mas e tenho uma sede enorme de estar sempre com eles de conseguir acompanhar acompanhá-los porquê? porque eu sei que daqui a uns anos eu já não vou ser assim eu vou envelhecer eu vou estar mais velha vou ser se calhar uma avó amorosa até um bocado gaiteira obrigada mas vou ser e se for mas no fundo mas no fundo eles vão ter muito para fazer e se calhar provavelmente a avó vão vê-la vou exigir que me venham ver isso aí vou exigir espero que me venham espero que me venham espero que me venham ver e que me e continuem a adorar-me porque eu vou ser aquela avó que também vou só fazer as neiradas com eles e permitir que eles façam-me essas as neiras e tentar ao máximo mas quero aproveitá-los agora agora nesta idade porque eu tenho tudo para poder ainda fazer com eles e deitar a bocada um exemplo não é? continuo no meu ginásio no meu home's place há 16 anos e neste momento já estou depois das fases todas ainda não tinha tido o último filho quando lá comecei a fazer desporto e agora já estou com o neto comigo e enquanto ele vai para a natação eu vou fazer uma hora de desporto não é lindo? é mesmo? isto não é linda não é maravilhoso? é mesmo o que é que nós queremos mais da vida do que isto? falas também muito abertamente sobre a questão da menopausa e achas que faz todo o sentido? eu acho que faz todo o sentido falar abertamente aliás já fiz alguns lives sobre a menopausa sobre isso é importantíssimo falar porque é uma fase muito dura nas mulheres umas eu já ouvi dizer que passam lindamente é essas eu tenho mesmo a inveja branca a paz digo olha sortudas eu passei muito mal passei pessimamente com os calores ainda por cima achava como desportista é muito magrinha não sei o que ah nada meu Deus não calores horríveis deixei de dormir depois tive que custodar o sono depois percebi que já não ia ao sono profundo depois enfim e também bateu com muita coisa mais irritabilidade é verdade também é verdade mas eu nunca quis fazer reposição hormonal não faço pois e portanto sete anos depois ainda tenho calores ainda tenho ainda tens isso tudo há muitas mulheres que estão a ouvir e que vão dizer assim olha que desparatada agora passa por isto e não toma nada não optei sim é uma escolha como outra qualquer a minha mãe morreu de câncer de mama depois de menopausa e eu mas achas que tem ligação? não sei se tem ou não nem não sei mas nunca me assistiu fazer claro sim é uma escolha reposição é uma escolha claro pronto mas passei mal mas também passei mal digamos porque também foi muita coisa ao mesmo tempo sim e acho que a menopausa tem que se falar e tem que se falar mais naturalmente as mulheres têm que ser ajudadas neste campo têm que pedir ajuda e tem que se falar acima de tudo com naturalidade e lembro que a menopausa há uns anos quando se falava da menopausa era assim estava-se a falar normal depois alguém dizia ah estou com a menopausa ah estou com a menopausa ah estou com a menopausa parecia que era quase e quase que a menopausa era sinónimo igual que estar a ficar velha a mulher está velha estar acabada a mulher está acabada que horror mas isto é verdade oh Joana mas é verdade mas isto é verdade quase como estar acabada outra coisa quando se chega aos 50 anos aos 50 anos parece que de repente se deixou um patamar que se está velha eu acho que até nas profissões e em todo sítio acho que se sente isso e é verdade e é verdade e é mentira a partir dos 50 a coisa já é diferente já se é que tristeza mas não tem que ser assim há tantas pessoas com sabedoria e tantas pessoas que sabem tanto porque a estrada ainda agora eu trabalho muito com séniores que nós dizemos que são os os mais crescidos porque eu detesto a palavra velho e velha detesto e tem tanta coisa gira tanta história para contar tanto caminho tanto para nos ensinar tanto para nós trocarmos não é para nos ensinar é para trocarmos sim 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 não é e infelizmente nós ainda somos muito as pessoas mais velhas ainda são muitas mais velhas os mais novos ainda são muitos mais novos e há ali uma idade dos 50 anos que é passa-se de um pedestal para parece que se dá assim uma cambalhota para o resto do chão sabes sim 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 parece que se desaparece do mapa desaparece do mapa oh não já não é uma coisa parece que se perde não se perde nada comigo não pelo contrário ganhaste muitas coisas com esta eu não ganhei eu acho que continuo na minha vida a acreditar em mim a gostar daquilo que eu vejo a gostar de mim a gostar de viver a ter imensos projetos a continuar a estar a não ter choques com gerações nenhumas nunca tive nem com os meus pais nem com os meus avós não tenho com os meus filhos não hei de ter com os meus netos e a continuar podendo mostrar que tudo é capaz tudo se é capaz basta ter vontade basta ter vontade qual é que é o próximo passo então como é que vai ser a tua vida daqui para a frente tu és daquelas pessoas que planeia que olha para o futuro e pensa o que é que eu vou fazer nada ou deixas que a vida aconteça deixas que a vida aconteça deixas a vida me levar olha eu projetos neste momento tenho um trabalho que gosto muito estou na junta de freguesia Cascais de Estoril e tenho o ploro da ação social já era um raminho meu já talhado sim então eu nem sinto que vou trabalhar vou fazer aquilo em que eu acredito e sempre acreditei a ação social sim a proximidade das pessoas conseguirmos ajudar por pouco que seja as pessoas que necessitam tudo isso já era o meu caminho sim e portanto agora ainda com mais força que me dá imenso prazer e que eu gosto muito a parte disso a minha família sempre sempre em primeiro lugar é lógico não preciso dizer acho que isso é é notório e infelizmente ou felizmente nós a partir de uma idade não só temos os filhos como os mais velhos também precisam muito da nossa ajuda e portanto eu acho que tem que haver disponibilidade não é é a geração sanduíche como se costuma dizer não é filhos por baixo de pais por cima infelizmente a minha mãe morreu morreu muito para mim morreu muito nova morreu com 72 anos morríssima e muito cedo muito cedo mesmo lutou 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 mas não não conseguiu e nós assistimos foi muito dura essa partida também tivemos que deixar ir porque a vida é assim mesmo e pronto tenho aqui o meu pai aqui ao lado que é o pai mais fantástico e que eu tive a sorte de ter este paizão é um paizão é um homem que está sempre presente é uma pessoa que dá aos outros que sempre nos ensinou a partilhar e a dar que nunca se gabou nem nunca disse aquilo que tem ou não tem que isso é também muito bonito não é e que está sempre que é o nosso porto seguro digamos não é eu digo muitas vezes que de manhã abre a porta e só o facto de o ver ali aqui mas é um homem que tem 82 anos e quase que me bate aos pontos não é os genes estão os genes estão lá e buscamos que possiga chegar à idade dele à idade dele com a genica dele e como ele é e aquilo que ele nos transmite essencialmente todos os valores e tudo aquilo que ele nos transmite e que nos transmitiu e que nos no fundo nos fez crescer assim também não é nos transformou nos filhos sim sim nos ajudou a sermos os filhos que somos a tal educação que tu falaste a tal educação que eu falo e que realmente quando alguém é preciso nesta família nós somos tipo estamos presentes é unha com carne não há como olha há algum sonho que tenha ficado por fazer ou por concretizar ai só uma revista mas isso ainda é possível não não eu tinha vamos lá vamos lá fazer aqui um movimento eu tinha não pito entrar numa revista pai eu adorava porque eu continuo a fazer eu continuo a fazer eu quero muito ter o meu podcast eu tenho feito os meus diretos parei agora nesta altura porque tivemos algumas situações aqui em casa que tivemos que auxiliar e estarmos prontos e não tive muito tempo tive agora várias coisas que não tive muito tempo mas quero voltar ao meu aos meus diretos se não ao meu podcast gostava muito e mesmo falar sobre as diferenças e falar tudo ou nada porque é um bocadinho assim não é? sim sim tudo ou nada e conseguir falar com pessoas diferentes com ideias diferentes dar um bocado de mão a esta malta toda nova que eu acredito imenso com estes projetos todos inovadores agora preocuparmos um pouco com toda esta situação porque esta situação que agora da guerra quem vai ter muita responsabilidade disto vão ser vocês é a malta nova aqui a uns anos é que se vai ver o que é que o que é que o que é que vai acontecer não é? eu nem gosto de falar muito sobre isto neste momento temos de dar a mão uns aos outros e também continuar a concretizar os meus sonhos continuar a ajudar continuar a fazer o meu caminho que eu acho que receber os meus netos ajudar os meus filhos naquilo que for preciso aos meus amigos aos conhecidos e continuar o meu caminho quer dizer os sonhos eu não sou muito sonhos porque eu acho que eu nem em viagens gosto de fazer à la longa quando as pessoas dizem ah daqui a seis meses sei lá daqui a seis meses o que é que eu estou a fazer nem sei o que é que vou jantar amanhã nem sei o que é que vou jantar amanhã é mesmo eu tenho que passar todos os dias que é uma coisa difícil na cozinha qualquer dia vou fazer um live sobre ideias sobre isso ver e a ajudar-nos nas diferenças não é? sim no meu instagram biba a pita é simples faz favor quem precisar toca a lá ir toca a lá ir e pronto e seguir o meu caminho acho que é isto sem grandes sem grandes nós não precisamos de muito para viver nem precisamos de ter muitos para ser felizes muitos para ser felizes não basta estarmos bem basta estarmos bem connosco próprios não é? e seguirmos o nosso caminho vamos dando as mãos a quem quer dar as mãos quem nos quer dar as mãos e não damos as mãos a quem nos quer dar não é? e também não fazer mal a ninguém porque também não faz bem já há muito mal no mundo não precisamos de mais acho que não olha só tenho a agradecer-te ai não porque eu tenho que dizer isto porque nós ligámos-te mandámos-te mensagem e ligámos-te e desde o primeiro minuto que tu disseste que sim venha vamos a isso mas às cegas sem saberes quem é que nós éramos de onde é que nós vinhamos quem é que nós somos e eu acho que isso é de uma humildade não claro que sim uma gestora também foi amorosa vocês entraram no meu Instagram de uma mensagem muito querida e isso a mim está bom mas foi sincera foi uma mensagem muito amorosa e muito querida e portanto para mim vamos embora quer que eu faça com as pessoas todas vamos embora porque não claro não temos nada a perder e disse logo em minha casa porque a minha casa é onde eu me sinto verdadeiramente bem e onde eu sou verdadeiramente feliz e onde és tu e onde és tu eu sou eu e onde quer dizer ser eu sou sempre eu sim sim mas aqui é o teu mar sim que é uma coisa que eu gosto que as pessoas percebam eu sou sempre eu sim não há cabos bonequinhos plásticos figuras figurinhas não a Biba que vê e a Biba que ela é e eu posso comprovar porque o tempo que tivemos à conversa antes de estarmos em direto e antes de estarmos a gravar esta entrevista a Biba foi assim portanto comprovo claro que sim não tem sentido nenhum não é? é verdade qual é o sentido de nós andarmos a fazer papéis sim sim isso é nas novelas claro mas ainda vais fazer uma revista ficar aqui escrito ficar aqui escrito mais uma vez muito obrigada mesmo obrigada adorei muito obrigada muito obrigada muito obrigada por este teu tempo e que corra tudo bem de lá de Torres Vedras de lá de Torres Vedras lá do Carnaval sim e olha que tudo corra bem que seja a vossa rádio seja um sucesso muito obrigada mesmo vocês são muito necessitados muito obrigada mais uma vez mesmo beijinhos a todos e que tudo corra bem obrigada 1FM